Camisas, canecas, moletons, actions, mousepads e muitos outros itens incríveis com tema de anime você só encontra na Camisas Nostálgicas e na descrição, comprando qualquer coisa lá você dá uma força aqui pro canal. Valeu, é nóis! Salve rapazes, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui de Mortal Kombat, a nossa série continua aqui, dublado BR, tá? Só lembrando que de vez em quando as pessoas perguntam aqui nos comentários onde que encontra essa versão dublada do jogo. Não tem versão dublada, tá galera? Essa dublagem que vocês ficam ouvindo nas cutscenes que eu edito no Sony Vegas, porque tem uma cutscene inteira, tem um vídeo inteiro de duas horas no YouTube com todas as cutscenes dubladas desse jogo. Aí eu só troco o áudio, tá? Mas enfim, tendo dado esse disclaimerzinho aí, não esqueça que é importante, se inscreve no canal se você for. E aí eu sou novo e é isso aí. Bom, mano, vou ter que apelar um pouquinho com a Kitana, porque não me entendo não. A Kitana é um personagem muito bom de se jogar nesse jogo, só que... Cara, eu sou horrível nesse jogo, com todo e qualquer personagem, então podia ser a Kitana, podia ser... Quer dizer, com o Liu Kang eu sei apelar um pouquinho e com o Scorpion qualquer um sabe, né? Mas é isso. Hoje então temos o capítulo da Kitana e também do Kung Lao. Eu acho que vou fazer o do Kung Lao também nesse vídeo, porque basicamente eu fiz uma parte do capítulo da Kitana no vídeo passado e... Ok, falta só mais essa luta e mais uma só. Vai ter o Shang Tsung, né? Aí vai ter então o capítulo do Kung Lao, se não me falha a memória. Inclusive eu achei que eu ia derrotar o Shao Kahn nesse vídeo ainda com o Liu Kang, só que vai ficar pro próximo episódio. E galera, mais uma vez eu queria agradecer a vocês pelo feedback dessa série, tá? Tô gostando muito. Vocês estão gostando muito dessa série e eu fico muito feliz por isso. Então a gente vai ter MK10 e 11 já na sequência, viu? Eu tentei avisar. Isso é algo que eu preciso fazer. Eu tentei avisar. O que é isso? Eu tentei avisar. Isso é algo que eu preciso fazer. Ela se parece... Comigo. Irmã. Tão bonita. Tão justa. Tão triste sozinha. Venha. Vamos ser uma família. Você não é minha família. Você é uma monstruosidade. Interessante que o que ela fala não é legendado, né? Mas tudo bem. A dublagem a gente entende. Suponho que eles dublaram essa parte assim na agenda. Eita. Minha consagrada. O que eu acho interessante é que, tipo assim, tem outra Milena ali, né? Outra Milina. Com um cabelo comprido. Até onde eu sei é que ela morre no MK10, né? Daria pra ela aparecer no MK11 e dar desculpinha. Não, ela tá bem ali, ó. Tá bem notinha. Tinha um clone da sombra ali. Tinha um Kagebush. Aí dá pra aproveitar. Eita. Cuidado. Kitano. A gente ganha. Muito bem. Próxima luta. Grata. Interessante tem um corpo aberto ali derramando sangue. Nossa, sim. Beleza. É um negócio escabroso e tenebroso e dá medo. Mas na prática isso aí serve pra quê? Nada tem onde eu sei, né? Ah, bicha, rapaia. Top 10 combos, né? Mano, ela é chata, viado Salvo pelo raio-x, né? Bem na hora Salvo demais pelo raio-x Achei fácil Kitana ganha Adeus Irmã Isso não é jeito de tratar uma irmã Seu porco imundo Você acha que meu pai vai aprovar essa... Essas... Abominações que você criou aqui? Eu estou aperfeiçoando você, princesa Por mais difícil que seja Silêncio Arrastarei você pela barba até os pés de Shao Kahn Ronda 1 Tá, tá bom, tá bom Essa outra aqui é necessária A não sei como é que o Shang Tsung perde pela tão facilmente, né? Na verdade é porque ele se deixou ser derrotado, né? É não o Shang Tsung Ah, o Shang Tsung é tipo Orochimaru, tá ligado? Ele manja das bruxarias e também dos experimentos científicos Eu gosto desse raio-x Acho bem daorinha Valeceu Bora, Shang Tsung Aquela peladinha básica, né? Ai Ah, mas eu tô usando muito raio-x com a Kitana, né? Maravilhosa esse raio-x dela Só que delícia Bem crocante Faleceu Kitana, ganha Achei fácil Levante-se Você vai ficar diante do meu pai e confessar os seus feitos Eu não o perturbarei, pai, se esse problema não fosse de extrema importância Eu achei que devia saber o que Shang Tsung tem feito ultimamente Esse feiticeiro tem criado réplicas horrendas de mim misturadas com sangue Tarkata Uma delas estava viva e me atacou Muito bem, feiticeiro Muito bem, feiticeiro Eu o aniquilei no momento que fundi o reino dele com Outworld E tomei sua rainha como minha esposa Fui tolo em deixar Sindel me convencer de que você era digna Mas agora eu tenho uma filha de verdade Raiden estava certo Você mentiu pra mim durante toda a minha vida Levem-na para a torre Vou fazer dela um exemplo Retornem aos fossos de carne Tragam a minha filha Bilheta I failed you, Kitana Now I will make amends Isso não é um brinquedo Pertence a Shang Tsung Já terminamos Pode voltar ao seu posto Afaixa-se Vim ver Kitana Ninguém entra na torre Você é um excelente cão de guarda, Baraka Agora só falta fingir de morte Eu não recebo ordens de você Olha só Parece que eu havia esquecido que o capítulo da Jade Vem antes do capítulo do Kung Lao Olha só que delícia Um capítulo de muito respeito Eu tenho muito respeito pela Jade, rapaziada Não sei você, mas eu tenho muito respeito por ela Eita Cuidado com o raio-x dele Que é muito perigoso Cuidado com o raio-x dele Que é muito perigoso Sabia que ele ia usar uma hora ou outra Ele ia ficar agoniado É claro que ele ia usar Ele é mais agoniado que eu Receba lá Inclusive, essa aqui é uma das lutas que eu mais perco no jogo Baraka sempre consegue me humilhar Eu não jogo muito bem com a Jade O que é uma pena Porque ela é maravilhosa Muito bem, amigo Bora ver quem vai cair primeiro Ah, mano, eu gosto de acertar isso aqui Deixa eu acertar, por favor Só uma vezinha Só uma vezinha Deixa eu acertar Deixa eu acertar É grosso Como ele é paia, mano Ah, vale a pena de tudo que eu vou fazer mesmo, cara Para, por favor Nem achasse Que luta feia, mano Bom menino Ah, eternianos não tem nenhum senso de lealdade Eu aprendi recentemente que a lealdade cega não é um bom negócio É preciso manter os olhos bem abertos para antecipar o golpe final Do que está falando? Você facilita muito o meu trabalho Se não tivesse se desonrado Jade Minhas ordens são claras Ninguém pode entrar na torre Que pena, eu já entrei Veio ajudar a princesa a escapar Quero impedir que ela seja executada A única forma dela reconquistar sua honra Temos conceitos bem diferentes sobre honra, Chocan É, com certeza Morri para recuperar a honra Morri para recuperar a honra Parece que o Chocan se preocupa muito com o que vão dizer sobre eles depois que eles não estiverem mais aqui Mano, ela é chata Shiva, não gosto mais de você Mano, eu não vou assar isso aqui nunca Mano Cara, eu não sei jogar de Jade, é foda Tá, muito bem Você Е rules Então não vai esquivar o meu R1, não é queimar roupa Tu é chata Ah, tu não fez isso comigo, não Como é que ela levanta defendendo? Não tem como fazer isso Coisas que só a CP não sabe fazer Parte 2 Tá, ele é horrível esse meu, mano Tá, essa luta aqui tá muito feia Tá, essa luta aqui tá muito feia Aí, finalmente Meio sem prática pra uma carcereira Agora, Vossa Alteza, vamos ver o quão rápido removemos seus grilhões Jade, eu... Eu também Vá, encontre o Raiden, peça ajuda dele Isso deve me afastar dos meus perseguidores Outros perseguidores Eu te acho Pelos deuses Você é a menina Você tem que voltar comigo Vai haver uma celebração pra minha irmã Ela está indo embora É, ela é completamente perturbada das ideias, a pobre da menina Não vou dizer que eu sinto pena porque eu não sinto, né? Ah, eu espero que ela atacar pra eu fazer o contra-ataque Pô, menina Aí, tu tá afastando muito o meu job Aqui, ó Eu acho que não vou acertar essa pausadinha em ninguém, mano Não é possível Meu Cetro Aí Ah, trolei Esqueci disso aqui, isso aqui também é legal Pra não dar certo, né? Olha como ela é chata Pô, tem infinita essa aqui, né? Ela é chata Sou mais como uma irmã pra Kitana do que você Preciso encontrar Raiden Ela está aqui Kitana se afasta de Shao Kani Você a ataca em vez de se juntar a ela Essa não é a Kitana Ah, cara, pelo amor de Deus Esquece a luta do... Mano, esquece a luta do Jax com o Johnny Cage Essa aqui sim é a luta mais paia desse jogo, mano Ô Smoke, tu facilita muito a minha vida, cara Olha só isso aqui, Smoke Que porra, Smoke Que porra, Smoke Tu é um cara tão... Assim, tu é um cara tão... Tão massa E aqui tapando igual um otário Eita Agora aqui eu trolei também, né? Caramba, mano Aí eu tirei o raio-x do cara, velho Que vacina Mentira, que eu acertei finalmente Agora sim, essa aqui é a última luta da Jade, né? Valeu, valeu, valeu Eu não queria fazer isso Lord Raiden Eu vim pra pedir ajuda Lord? Cara, eu tava com o Smoke Eu achei que ela fosse uma menina má Ah, eu achei, mas... É, parece que ele converteu mais um, né? O que ele tem que eu não tenho, hein? Poderes divinos? Ou não ter uma personalidade igual a de um sabonete? Otários E se não a salvarmos, ela será executada Kitana não tem muito tempo Kitana? Executada? Onde ela está? Aprisionada na torre da fortaleza de Shao Kahn Eu vou... Também não estou feliz com essas decisões, Liu Kang Mas não há tempo Precisamos voltar para o torneio Mas você é o responsável por ela ter sido capturada Você a convenceu a se revoltar contra o Shao Kahn Lord Raiden Nós podemos libertá-la enquanto os outros lutam em nosso lugar Depois nos juntamos a você Muito bem Nos encontramos no Coliseu É, espero que sua namoradinha valha toda a ira de Lord Raiden Vou fingir que não ouvi você Eles levaram Kitana para outro lugar É, vamos ficando por aqui Sub-Zero está muito familiar com a morte Ele está manjando demais Mas é isso amigos Vejo vocês no próximo capítulo Valeu é nóis E falou E falou E as plannedisas Heavy E as plannedisas E aí